Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje, como vocês já viram no título, eu vou mostrar pra vocês a minha rotina facial, os meus cuidados com a pele. Tem várias pessoas que me pediram pra fazer esse vídeo e aí hoje então eu vou convidá-las a me acompanhar o dia todo pra vocês verem o que eu faço durante o dia. Na minha pele, então tem limpeza, tem maquiagem, tem proteção, tem tudo. Bora lá! Gente, então agora pra começar o dia eu começo lavando meu rosto, claro, escovando os dentes, lavando o rosto. E aí o que eu faço? Eu gosto de colocar uma tiarinha no cabelo, né, pra tirar do rosto e também eu vou prender aqui meu cabelo pra não molhar. Então, bora lá! Pra lavar o rosto, eu tô usando esses dois sabonetes aqui, né? Aí eu faço o revezamento. Eu tenho esse daqui, ó, o Gli Care, que eu até mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas de farmácia. E esse daqui é da Renil, que é da Avon, na verdade. E aí eu fico intercalando. Eu tô gostando bastante desse daqui da Avon, mas eu acho que o Gli Care, ele foi recomendado pela minha dermatologista e eu acho que ele limpa bem mais, né? Eu acho que é bem mais interessante a gente usar um sabonete específico mesmo pro rosto que foi indicado por um dermatologista do que Avon, Marquei, essas coisas. Eu até tenho, assim, produtinhos da Marquei, de outras marcas também, mas como eu tenho muito problema, assim, na pele de acne e essas coisas, Inclusive, eu tô com uma alergia aqui na pele, na parte de baixo, assim, eu não sei se é alguma coisa que eu comi, se é um dos sabonetes, se é o remédio que eu tô tomando, enfim. Mas, né, vamos lavar o rosto. Hoje eu vou usar esse daqui, ó, o Gli Care. Eu gosto de lavar o rosto, gente, com água gelada. É sempre melhor lavar o rosto, o cabelo, essas coisas com água gelada. Gente, na hora de enxugar o rosto, é melhor a gente ir assim, ó, e apertando a toalha. Olha, sabe? Sem esfregar. Porque se a gente esfrega, a gente machuca a pele. Bom, meninas, agora eu vou passar, vou aplicar, né, a máscara preta. Também já tem vídeo sobre essa máscara aqui no canal. Eu vou aplicar só nessa região do nariz aqui, porque eu tenho bastante cravinhos. E aí, eu vou aproveitar pra aplicar agora, porque enquanto ela seca, eu vou tomar o meu café da manhã. Como vocês conferiram, eu acabei de tomar meu café da manhã, já troquei de roupa. E aí, deu o tempo da máscara secar. Agora, eu vou retirar a máscara. Depois, eu vou passar um tônico facial pra terminar de limpar, porque sempre ficam umas casquinhas dessa máscara. E aí, sim, passar o protetor e fazer a maquiagem. Bom, meninas, já secou meu rosto, né, que eu passei o tônico. E aí, agora é a hora de passar o protetor solar. Eu costumo usar esse daqui da Rock, né, e... Só que, como depois do protetor eu vou fazer uma maquiagem, então eu prefiro passar um protetor com cor. E eu só tô com esse daqui, que é uma amostrinha, porque o meu protetor com cor acabou. Mas eu vou passar essa amostrinha mesmo. Então, eu já apliquei o protetor solar, já esperei uns 10 minutinhos, porque é sempre interessante esperar uns 10 minutinhos depois que você aplica um produto pra reaplicar um outro produto, ou aplicar um outro produto. É interessante ter um intervalo de pelo menos 10, 15 minutinhos de um para o outro. Bom, outra coisa que eu quero fazer também é cuidar dos lábios, que faz parte, né, do rosto. E eu gosto de passar uma manteiga de cacau, um protetor labial. É muito importante também pros lábios ficarem hidratados e bem cuidados. E agora, meninas, eu vou fazer a maquiagem, porque hoje é dia de gravação, um dia inteiro de gravação aqui em casa. E aí, vocês vão me acompanhar. Eu vou começar já a gravar o próximo vídeo e vocês vão me acompanhar. Bora lá! Já é quase noite e eu acabei de almoçar agora, como eu disse antes. Hoje foi um dia de gravação e eu passei o dia inteiro com essa maquiagem. Agora chegou a hora de tirar a maquiagem, tomar um banho e colocar essa pele pra respirar. Bom, pra tirar a maquiagem eu uso esse lencinho aqui da Neutrodina. Primeiro eu tiro o mais grosso, sabe, da Make, com um lencinho mesmo. Maquiagem removida. Gente, agora eu vou tomar um banhão, porque aí eu vou lavar o meu rosto novamente com o sabonetinho próprio pro rosto. E aí, pra finalizar mesmo, pra deixar a pele bem calminha, eu vou passar uma água termal. É isso! Bora lá! Já anoiteceu, já tomei banho, já lavei meu rosto. Eu estou muito cansada, porque hoje o dia foi intenso de gravações. Mas pra finalizar, sabe aquele dia que a gente passa o dia inteiro de maquiagem, que a gente sente que a pele tá cansada? Então, aí a gente usa a água termal, porque é muito relaxante, sabe? A gente parece que sente o rosto, assim, relaxar, refrescar. É muito gostoso. Eu adoro usar a água termal. E foi isso, gente! Essa é mais ou menos a minha rotina facial. São os meus cuidados com a pele. E tem outras coisinhas também que eu faço. Eu tenho um creminho específico pra olheira, eu tenho um creme específico, um produto específico pra sobrancelha, né, que faz parte do rosto. Mas hoje, nesse vídeo, eu quis mostrar pra vocês mais ou menos como é o meu dia a dia mesmo, sabe? Não quis fazer muito fora, porque não é tudo que eu faço todos os dias. Mas é isso! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, usem sempre o protetor solar, que é o mais importante de todo esse processo. E também é importante ter um sabonete específico pro rosto, né, pra deixar o rosto bem, sempre limpinho. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei pra mim. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, gente, pra me ajudar na divulgação e o canal crescer cada dia a mais. E é isso, gente! Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Agora deixa eu passar minha água termal, né? Tchau, tchau!